FESTIVAL HOT CLUB 75 ANOS Seguiu-se o sexteto do HOT CLUB com Bruno Santos a liderar um grupo que reunia duas gerações de músicos que são a nata dos músicos de jazz nacional. E os convidados foram também eles músicos que passaram pelo HOT como alunos ou professores. Música Amém. 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 Ok. Uhul. Muito obrigado a todos, parabéns ao Ote. Obrigado. Gonçalo Marques. Jeff Davis, Rita Maria Luís Cunha, João Coelho Mário Leginha, Maria João Ricardo Toscano, Kirill Bubiaki João Moreira, o meu tristão André Souza Machado Eu sou Bruno Santos. Muito parabéns ao Clube Muitos anos. Muito obrigado a todos Antes, posso esquecer Há um beberete antes de irem para casa Assim vão mais levezinhos ou mais pesados Depende da perspectiva. Muito obrigado a todos Música 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 Música